Olá, interrompemos a programação para acompanhar ao vivo, direto do estádio, governador Plácido Aderaldo Castelo Branco, em Fortaleza, a visita da presidenta Dilma Rousseff. Ela já está no estádio. O Castelão é o primeiro estádio do Brasil pronto para a Copa das Confederações de 2013 para a Copa do Mundo de 2014. Vamos acompanhar. Vemos a imagem da presidenta Dilma Rousseff, acompanhada do governador Cid Gomes, do ministro do Esporte Aldo Rebelo e de diversas outras autoridades na tribuna presidencial. Daqui a pouco, a presidenta vai cortar a fita inaugural do estádio. E logo mais, a partir das 7h30 da noite, você acompanha ao vivo aqui da NBR a transmissão da cerimônia de inauguração do estádio do Castelão. O estádio que tem capacidade para mais de 60 mil pessoas. É o maior e mais moderno estádio da região nordeste e o quarto maior do país. Foi inaugurado em 1973 e agora foi totalmente reformado. As obras do novo Castelão custaram 519 milhões de reais, sendo que 352 milhões vieram de financiamento federal através do BNDES. Foram obras, foi uma reforma total do estádio. O maior público da história do Castelão foi em 1980, na visita do Papa João Paulo II ao Ceará. Foram cerca de 120 mil pessoas. A capacidade do estádio agora está prevista em mais de 60 mil pessoas. O campo tem 150 metros de comprimento por 68 metros de largura. e fica a uma distância de 10 mil metros da arquibancada. Vai haver uma aproximação bem grande do público. O governo federal também prevê reservar 1.819 assentos para portadores de necessidades especiais, sendo 322 espaços para cadeirantes, 147 para pessoas obesas, 1.350 para pessoas com mobilidade reduzida. Essa quantidade de assentos, espaços, vai representar cerca de 2,9% da capacidade do estádio e atende às exigências da Lei Geral da Copa, que é de 1%. O estádio, ele tem a nova cobertura do estádio, ela absorve menos calor e permite uma maior circulação de ar. O estádio também tem uma estrutura de 85 banheiros e 3 restaurantes. São 55 mil metros quadrados de área ao redor do campo. Fortaleza vai receber 6 jogos durante a Copa, um garantido da seleção brasileira e outro caso a seleção avance para a segunda fase. Também vai ser uma das sedes da Copa das Confederações em 2013, recebendo 3 jogos, sendo ao menos um deles do Brasil. Nós vamos ver agora um vídeo que conta um pouco da história do Arena Castelão. Vamos ver uma matéria da repórter Priscila Machado, feita durante as obras do estádio em novembro deste ano. Acompanhe. Com capacidade para receber mais de 67 mil torcedores, o Castelão é o maior estádio da região Nordeste e um dos quatro maiores do país. Ao todo, vai receber nove jogos da Copa do Mundo e Copa das Confederações. Com a reforma, o Castelão ganhou cadeiras retráteis, novas cabines para imprensa, vestiários e túneis de acesso ao campo, 85 banheiros e 3 restaurantes, além de um estacionamento coberto para 1.900 veículos. Um destaque da Arena Castelão é a nova cobertura, que possibilita uma sensação térmica mais agradável, absorve menos calor e também permite a circulação de ar no estádio. Tudo para garantir mais conforto para a torcida. O grande diferencial do estádio é uma ampla praça, que abraça todo o estádio, com 55 mil metros quadrados, onde cobre todos os assentos do estádio. E também a proximidade do torcedor ao campo de jogo. Ele agora fica apenas a 10 metros de distância do campo de jogo. De acordo com a lei geral da Copa, 1% dos assentos dos estádios devem ser destinados a pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida. O Castelão foi além. 2,4% da capacidade total são reservados para cadeirantes, obesos e quem tem algum tipo de dificuldade para se locomover. Elevadores, rampas, piso tátil, tudo para garantir a acessibilidade. Humberto, que é cadeirante, trabalhou como consultor do projeto do Castelão. O trabalho consiste exatamente em ver onde há acessibilidade para o deficiente, onde é necessário banheiros, larguras de portas, rampas, inclinações, passeios. Basicamente isso. Onde é que a pessoa com cadeira de rodas ou mobilidade reduzida tem aquela efetiva condição de ir. Com o fim das obras, ele agora é um dos responsáveis pelo Museu do Estádio, que conta um pouco da história do futebol cearense. Os maiores clubes, aqui você vê gols, você vê reportagens, você vê polêmicas, você vê fotos antigas. Às vezes as pessoas chegam aqui e veem a foto de um tio, de um avô, de um pai e começam a chorar. As pessoas não passam menos de duas horas aqui nesse espaço. Temos mais de 70 horas de depoimentos. O valor total da obra do Castelão é de cerca de 486 milhões de reais. 70% desse valor veio de empréstimo do BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. As obras geraram mais de 1.500 empregos. O Ministério dos Esportes fiscalizou o andamento dos estádios de todo o país. Para o ministro do Esporte, Aldo Rebelo, todos vão ser entregues dentro do prazo. O Brasil, com a Copa e a Olimpíada, vai gerar 3.600.000 empregos. É mais do que a população do Uruguai, de empregos, por conta desses dois grandes eventos. E as mulheres também colocam a mão na massa. 65 trabalharam nas obras do Castelão. Francisca é a terceira geração da família a trabalhar no estádio. Meu pai aí era pedreiro, meu avô, então eu já tinha noção, já ajudava ele a bater nível, ponto de nível. Só não sabia sentar tijolo, mas aí apareceu um curso na minha comunidade, eu já tinha vontade de ser pedreira. E eu não perdi a oportunidade, fiz o curso, passei e trabalhei. Meu primeiro emprego foi no Hospital da Mulher. E estou aqui, no Castelão. Além de ter emprego garantido, os operários também participam de cursos de capacitação em construção civil. Eu aprendi não só a trabalhar, mas a viver, né? Porque a gente pega mais experiência, né? É muito importante, né? A gente saber que está trabalhando no estádio, né? Para o nosso Ceará, né? E que com certeza essa obra aqui vai ficar marcada no nosso coração, né? Que nunca a gente vai esquecer, na mente e no coração. E nós voltamos a qualquer momento ao vivo de Fortaleza com a cerimônia de inauguração do Castelão. Continue com a gente, a NBR e a TV do Governo Federal. A NBR e a TV do Governo Federal. E a TV do Governo Federal.